O que é o Museu do Lund? O que é o Museu do Lund? O que é o Museu do Lund? O Lund nasceu em Copenhague, em 1801. Ele foi filho de um comerciante de tecidos. O pai dele morreu em 1820, quando o Lund tinha 19 anos. Ele deixou uma boa soma de dinheiro para os filhos. Mas o Lund era naquela época o único que se tornou cientista. Ele decidiu viajar. Ele decidiu que era uma grande aventura. A aventura foi para o Brasil e no final ele chegou no Lagoa Santa. O resto da sua vida ele foi aqui no Lagoa Santa. Lá descobre aquela maravilha que sempre impressionará até o fim dos dias, que é Maquiné. Escreve uma belíssima narrativa e faz sua primeira escavação. Primeira vez? Não pode ser. Segunda vez? Terceira vez, com cuidado extremo, que ele descreve minuciosamente, porque viu que estava diante de um fato de grande importância. E encontra três coisas que não podiam estar juntas. Fósseis de animais atuais, o homem e animais extintos. Isso trouxe uma inquietude, ilude, porque essa fauna antiga, ela não poderia estar convivendo com o homem. Porque ela seria antediluviana e o homem só seria depois. Pela primeira vez, na história da ciência, uma teoria que explicava a biologia, foi demonstrada como errónea. Duvido que a formação de estalactites tenha, em qualquer outra caverna conhecida, produzido combinações tão admiravelmente belas como as que são encontradas nesta parte da Gruta do Maquiné. Os esplêndidos reflexos produzidos pela luz, ferindo as inúmeras facetas destes cristais, deslumbram a vista, de modo que o homem se julga transportado a um palácio de falas. Este é o complexo arqueológico de Lapa Vermelha, no município de Pedro Leopoldo. Aqui, em uma das grutas, na Lapa Vermelha 4, a Missão Franco-Brasileira, em meados dos anos 70, encontrou um esqueleto, cerca de 12 metros de profundidade, esqueleto esse que mais tarde eu batizaria de Luzia. Luzia e seu povo tornaram-se conhecidos e importantes quando concluímos que a forma do crânio de Luzia e do seu povo é muito mais similar àquela que nós encontramos hoje na Austrália e na África do que aquela que encontramos hoje na Ásia. O que, em certo sentido, é um paradoxo porque os índios atuais, todos eles, têm traços asiáticos. A palavra patrimônio, no sentido que nós usamos, é exatamente isso. É constituir e preservar valores. Isso daqui, sem dúvida nenhuma, é um valor. Essa paisagem é a assinatura que essas pessoas deixaram na paisagem e no tempo. É a possibilidade que nós temos de nos comunicar com elas. Então, qual que é a importância da arqueologia, de todo esse passado para nós hoje? A importância é que tudo isso, todo o conhecimento que nós temos hoje, ele não surgiu de nada. Os dados de Lagoa Santa, eles significaram uma mudança em relação ao pensamento da época e mais do que isso, um sentido maior em relação à própria existência do homem na Terra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto